O que na hora da alimentação, eles ficassem somente no quarto interno, isso ajudaria muito. Porque teve uma época que era assim, não ficava resto de comida do lado de fora, evitava as funcionárias ficarem parrendo, não ia ter guerra de copinho, de prato, não ia atrapalhar a aula externa. E não ia atrapalhar a aula externa, muito bom. Mas teria que fechar. Por quantos? Dez minutos? E os outros restantes, eles saíram que eles saíram. Não, acho que viram. Olha, a gente vê, a gente está ficando muito... É muito pequeno, gente, espaço. É muito pequeno, gente, espaço. É muito pequeno, gente. É muito pequeno, gente. É muito pequeno, gente. Não dá para ver se quatro... Mas olha só, Nilce, se a gente... Uma outra mudança, a gente coloca... Eu sei que assim, é complicado, a gente vai dizer que é um problema, que não vai dar certo porque eles são grandes. Mas a gente coloca as quintas, junto com a terceira e com a quarta. Eu acho que assim, o período maior, que dá um pouco mais de trabalho para a gente, são esses maiores, né? Do primeiro intervalo. A gente vai só comentar, nem todos. Nem todos, são nomes. A gente vai só comentar, nem todos. A gente vai só comentar, nem todos. A gente vai só comentar, nem todos. Três intervalos. Um com parte de uma turma da manhã, da segunda, terceira, sétima etapas. Outro aqui com as sextas. Outro com as quintas. E o terceiro intervalo dá para colocar o horário. Vai deixar em horário, nem em horário de intervalo. Para mexer em intervalo, tem que deixar em horário. Não vai mexer. Altera 15 minutos, cara, professor. Entendeu? Altera. Não vai alterar nem o horário de intervalo. Não vai mexer. Não vai mexer. Não vai mexer. Eu vou experimentar mais mesas e banchos e banchos e banchos. Quantos tempos são esses intervalos? Não vai mexer. Eu acho que a gente tem que falar muito bem. É, são 20 minutos. Para mexer em horário. Agora, a gente tem que falar de 15 minutos. A gente já está acolhendo esse por aí. Não, né? Mas, gente... Legalmente, o intervalo tem que ser de 20 minutos. O tempo só é de 15 minutos. Obrigado.